O senhor deu um exemplo um dia na palestra no curso lá com a garotada, da esposa. Sim. Ela é delegada. Delegada. E como que é a história dela? Porque pra mulher não é fácil também. Às vezes mãe de família também. Exatamente. A minha esposa, ela tinha somente o ginásio completo, mãe de família, três filhos, e tinha ficado separada. Separou. Ela falou, o que eu vou fazer pra cuidar de três crianças pequenas, olha só, o mais novinho bebê, de acho que um ano e pouco. Os outros não tinham, acho que 14, no máximo 13 anos. O que que ela fez? A avó deles ajudou, cuidando um pouco. O que que a minha esposa fez? Eu vou meter as caras no estudo. Acabou o colegial, fez a faculdade dela com o Fies. Foi uma das primeiras a acabar a faculdade. Olha só. Da faculdade abriu essa inscrição, ela foi lá, se inscreveu. Foi uma das primeiras. Fez a prova da UAB, foi uma das primeiras. Ou seja, o que que ela fez? Se empenhou de corpo, alma e coração. Ela foi, ela correu atrás do sonho dela. E tinha TAF também lá. E ela me deu uma outra. Ela falou assim, por que que você não falou de uma amiga dela, que é policial federal? Amiga da esposa? Amiga da esposa. Sabe quantas vezes essa amiga da esposa prestou o concurso à Polícia Federal? Adivinha. Vou chutar. Chuta, Caio. Dez. Não. Não, dez é muito, porque não é todo ano que tem também. É verdade, é verdade. Ah, então desculpa. Eu tô acostumado com o da PM aqui. Não, peraí. Você. Não. Você. Oito. Não, você, Caio. Cinco, então. Não. Cinquenta. Você tá vendo? Não. Você falou dez aí, ó. Olha. Não, mas cinquenta vezes. Cinquenta vezes? Hoje ela é policial federal. Você não tá falando sério? Cinquenta vezes? Cinquenta vezes. Eu cheguei em casa e falei, sério? Eu falei, sério? Porque você não falou a Cidinha? Acho que é Cidinha, se eu não me engano. Cinquenta vezes ela prestou. Gente, essa mãe tem que fazer um vídeo com a gente. Cinquenta. Tem que chamar ela aqui. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu primo, o meu primo, o Anderson, que eu dei exemplo, ele prestou dez vezes pra polícia militar. Queria porque queria. O pai dele é policial aposentado. Queria porque queria porque queria. Fez a faculdade dele. Excelente. Foi pra OAB, um dos primeiros aprovados na OAB. Prestou concurso público pra gente penitenciário. Entrou aquela coisa toda. Hoje ele é diretor do presídio do CDP de Pinheiros. Tem direito. Tem a OAB. Só que ele não pode pegar porque ele é funcionário público. Sim, sim. É diretor do presídio. Pergunta pra ele se ele quer. Você quer entrar? Não quer. Porque, que nem eu falei, Deus preparou pra ele um lugar onde ele fosse útil. E ele é muito útil. O cara é inteligentíssimo. Dez vezes pra polícia militar. Eu falo pros alunos o seguinte. Deus já fez a parte dele. Qual que é a parte? Permitiu eu sonhar. Agora, a minha parte é executar esse sonho. Eu vou correr atrás e vou fazer acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Se eu tenho um sonho de ser policial, seja militar, seja civil, seja federal, 50 vezes. Sim. Não tem problema. Eu vou dar... A gente tem uma opção na vida. Eu falei pra minha esposa ontem isso aí. Na vida, a gente pode ficar olhando pros problemas, né? Tudo tem problema. Ah, isso aqui é negativo. Ou a gente pode olhar pro problema e já ver a solução. Sim. Eu tenho que ver a solução. Então, assim, a nossa função na vida, eu acho, é justamente isso. Meu, reprovei três, mas não vou ficar... Como o senhor falou, não vou olhar pras treze vezes que eu reprovei. Pras cinquenta vezes que eu reprovei. Sim. Eu vou olhar pra única vez que eu preciso passar. É uma vez só que eu preciso passar. Sim. E isso é o que a gente tem que ter. Essa garra, essa gana que a gente tem que ter. E isso é o que a gente tem que ter.